Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desse Domingão com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Vou falar nesse vídeo sobre a situação de Gabigol, de Pedro e de Thiago Maia, jogadores que saíram ontem sentindo, jogadores que preocupam pro jogo da próxima quarta-feira. Vou falar também sobre as preocupações do técnico Rogério Senni e sobre uma investida de um grupo bilionário que tenta tirar uma jovem promessa do Flamengo. Então acompanhe o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido e mais amado desse Brasilzão de Deus, o clube de regatas do Flamengo. Bom, eu começo o vídeo já falando sobre esses três casos, Gabigol, Thiago Maia e... Everton Ribeiro não. E... Gabigol, Thiago Maia e Pedro. O Pedro que estava servindo a seleção brasileira já retornou ao Rio de Janeiro e já foi direto pro centro de treinamento Jorge Elal, o Ninho Durubu. Os três jogadores hoje não folgaram. Hoje o Rogério Senni deu folga para todo o elenco, mas nem Gabigol, nem Thiago Maia e nem Pedro tiveram folgas. Eles foram lá pro centro de treinamento do Flamengo pra começar o trabalho de fisioterapia. A ideia do Flamengo é recuperar os jogadores para o jogo de quarta. O Flamengo emitiu uma nota e disse que Pedro, Gabigol e Thiago Maia hoje começaram o tratamento. Não deu prazo do tratamento para os atletas. Não disse quanto tempo os atletas vão ficar em tratamento. Também não disse qual é o grau da lesão de cada um deles. Só confirmou que os três começaram hoje os seus tratamentos. A gente segue monitorando essa situação. Até mandei mensagem pro Thiago Maia no Instagram. Perguntei sobre o joelho e tal. Até o momento não obtive resposta. A gente segue monitorando toda essa situação desses jogadores. A gente sabe que a situação é muito preocupante pro jogo de quarta-feira. Porque já não vamos ter o Everton Ribeiro. Porque com certeza o Tite vai colocar o Everton Ribeiro pra jogar o jogo na terça. Com certeza. Eu já conheço. O Tite vai colocar. E daí o Rogério Ceni falou. Se o Everton Ribeiro jogar na terça, eu não vou colocar ele pra jogar na quarta. Porque eu corro o risco de perder ele por mais jogos. E daí já vem a pergunta. O Flamengo vai gastar um caminhão de dinheiro pra trazer o Everton Ribeiro no voo fretado. Porque ele viria sozinho. Viria ele e o Pedro. O Pedro machucou. Não vem mais. O Rogério Ceni já falou. Que se ele jogar terça, não vai colocar ele pra jogar na quarta-feira. Queria saber de vocês. Você traria o Everton Ribeiro de volta só pra ter ele no banco? O que vocês fariam? Coloca por favor nos comentários aí. Essa situação do Everton Ribeiro de verdade é uma situação muito chata, muito complicada. Jogador na seleção brasileira. A gente com jogo importantíssimo. E sem o Everton Ribeiro, o Flamengo perde muito o meio de criação. Você vê que ontem, no primeiro tempo, o Flamengo não conseguia criar muito. Porque não tinha nem o Everton Ribeiro e nem o Arrascaeta. Jogadores que pensam o jogo. Jogadores que dão a cadência. Que ditam o ritmo no jogo. Nenhum dos dois estavam. E de fato, o Flamengo perdeu. E perdeu demais. Demais, demais. Ontem, no meio campo. Situação então. Tá os três. Pedro, Gabigol e Thiago Maia já fazendo o tratamento. E a gente espera que de verdade esses caras se recuperem entre hoje e amanhã. Já estejam 100% treinando amanhã já. Pra gente poder contar com eles na quarta-feira. Porque quarta-feira, Fih, é jogo palmo. Na moral, quarta-feira o couro vai comer. Quarta-feira o couro vai comer. Porque é um jogo que vale a próxima fase. Vale a próxima fase que é as... Oitavas. As quartas de final, né? A semifinal. Quem passar, já vai pra semifinal. Já vale a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo podendo enfrentar aí ou o Grêmio ou o Cuiabá. Vale a semifinal. Então o Flamengo precisa, porque precisa, vencer esse jogo quarta-feira. O técnico Rogério Senne garantiu que na quarta o Flamengo vai poder contar com o Diego Alves. Ele disse, ó. O Flamengo vai poder contar com o Diego Alves. Vai poder contar com o Diego Alves. Então a gente tem fé aí que se Deus quiser, o Flamengo vai poder contar com o nosso goleiro Diego Alves. E a gente vai ficar tranquilo. Ô, Flazueiro, que história é essa aí de grupo bilionário investindo em jogador do Flamengo? Vou explicar a vocês. Nós temos um menino na base chamado Guilherme Bala. Ele jogou de ponta à direita naquele jogo contra o Palmeiras. Moleque muito bom de bola. Jogou também contra o Independiente Del Valle e Libertadores e encantou todo mundo. Porém, naquele jogo ele se lesionou. Teve uma lesão na coxa e está aí, cara, 40 dias, né? Fez 40 dias sexta-feira, hoje já está com 42 dias que ele está em tratamento. Garoto muito bom de bola e a situação dele é a seguinte. Esse garoto não é do Flamengo. Ele é do Madureira, que está emprestado ao Flamengo. O Flamengo tem prioridade na compra dele. A prioridade de compra é o Flamengo. E chegou um time lá das Arábias, esses caras, esses sheiks, com caminhão de dinheiro, esses malucos bilionários. Al-xar-ra-ja. Al-xar-ra-ja. Eu acho que é isso. Al-xar-ra-ja. Al-xar-ja. Al-xar-ja. É esse. Eu acho que é mais ou menos assim que fala. Esses caras aí lá de fora, lá dos Emirados Árabes, Esses caras, esses sheiks, que tem aí bastante dinheiro, vieram até o Flamengo para tentar tirar o jogador do Flamengo. Vieram até a Madureira, no caso, para poder fazer a proposta e tentar tirar o jogador do Flamengo. Vieram até com uma boa quantia. Porém, o staff do jogador e o jogador disseram não à proposta. Falaram não. A gente entende que vamos ter um futuro no Flamengo. A gente entende que dá para ter um futuro no Flamengo. Agora, em janeiro, depende do Flamengo comprar esse jogador do Madureira. Lembrando que o contrato dele com o Flamengo é só até o final do ano agora, até o finalzinho de janeiro, até janeiro de 2021, até depois da copinha ali, que é dia 25, dia 27 de janeiro. Acabou a copinha, acabou o contrato dele. O Flamengo pode ou não exercer o direito de compra junto à Madureira. Eu compraria esse menino. Esse menino é bom de bola. Esse menino aqui vai dar o que falar. Deve não ter uma multa muito alta. Até porque veio do Madureira. Aqui, o Flamengo não ia ter uma multa de milhões e milhões. Deve ter uma multa considerável, mas não algo que seja assustador. Eu compraria sem pensar duas vezes esse moleque, porque, de fato, ele é muito bom de bola. É um garoto que joga bastante bola e já tem já o Al-Char-Já. Al-Char-Já. Eu acho que é assim que se fala. No encalço do menino querendo aí a contratação dele. Como esse time veio para o Brasil e não conseguiu levar eles, eles levaram um garoto chamado Caio Rosa, que estava no Cruzeiro e pagaram aí 3,4 milhões com um contrato de 4 anos para essa jovem promessa do Cruzeiro. Para vocês verem que o negócio realmente era quente. Os caras queriam um garoto aqui do Brasil. Não levaram o Guilherme Bala. Levaram o Caio Rosa, jogador do Cruzeiro, lá para os Emirados Árabes. E o Guilherme continua aqui no nosso Mengão. Bom, vamos falar agora dessas situações aí que estão rodando entre os bastidores do Flamengo, o que está acontecendo. O Rogério Senna muito preocupado com o jogo da próxima quarta-feira. É um jogo que está tirando os poucos cabelos do treinador, porque, mano, é um jogo que, de fato, preocupa todo mundo. Fica todo mundo muito preocupado, porque é o que eu falei. Vale uma vaga na semifinal. Quem ganhar está na semifinal da Copa do Brasil. Coloca aí dinheiro aberto no bolso. Eu não sei exato a contínua, mas deve ser algo em torno de 5 a 7 milhões a premiação de quem chega na semifinal. O Flamengo precisa desse dinheiro para pagar jogador, para poder comprar o Pedro. O Flamengo está juntando tudo que pode para poder fazer um aporte firme na Fiorentina para a compra do Pedro. E é isso. A gente segue monitorando todas essas situações. Quarta-feira tem Flamengo e São Paulo. Eu viajo já na terça-feira para São Paulo, cedo, devo ir de carro. Chego em São Paulo concentrado com a cabeça nesse jogo, porque o Flamengo tem que sair de lá classificado. Essa é a ideia, que o Mengão se classifique e que a gente saia de lá com a classificação. Isso é importante demais. Isso é muito importante que a gente consiga se classificar para esse jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo. O time se reapresenta amanhã. Volta aos treinamentos do Nindrobu, tudo normal. Volta tudo normal amanhã. E se Deus quiser, a gente vai conseguir arrumar esse time. Torcer para o Arrascaeta ficar 100%. Torcer também para o Gabigol ficar 100%. Para o Pedro ficar 100%. Para esses caras ficarem todos 100%. E a gente ter aí um time montado e muito bem competitivo para o jogo dessa próxima quarta-feira, porque é importante demais esse jogo para nós. Alguém me fez uma pergunta lá no Instagram, que eu até achei engraçado. Eu falei, Azueiro, você está confiante? Gente, eu estou confiante. Eu não desisto não, cara. Eu sou o tipo de cara que vou até o último minuto. Eu confio até o último minuto. Até a hora que tiver que confiar, eu vou confiar. Eu acho que isso é ser Flamengo. Inclusive hoje, aniversário do nosso time, até falei de manhã sobre o assunto. Hoje é o nosso aniversário, estamos fazendo 125 anos. O nosso hino diz, Flamengo, Flamengo, sua glória lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Então, inclusive também os jogadores, os jogadores, ex-jogadores, alguns clubes de fora, o Arsenal, inclusive, publicou lá, dando parabéns ao Flamengo. Publicou até uma foto do Pablo Mari, dando os parabéns ao Flamengo. E é isso, mano. É a gente agora viver esse dia de hoje, que é os 125 anos do Flamengo. E vamos com tudo, porque o Flamengo, claro, precisa de nós. E a gente vai com tudo aí para fazer o máximo, do máximo, do máximo, sempre pelo nosso Mengão. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho. O seu like ajuda demais o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui, agradecendo sempre a moral que todos vocês têm dado aqui o nosso canal. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. Tá calor, fi. Hoje o sol tá judiano aqui no Rio de Janeiro. Vocês já sabem.